Que pode uma criatura se não, entre criaturas, amar, amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre e até de olhos vidrados, amar? Que pode? Pergunto o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar, amar o que o mar traz à praia e o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor. Ou simplesância, amar solenemente as palavras do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito ou cru, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte e a rua vista em sonho. E uma ave de rapina, este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada a uma completa ingratidão e na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita.